Diga ao papai que eu amo muito. Betânia, pensa bem. Eu tenho que ficar e encontrar minha filha, Edira. Cuida do papai e dos meus sobrinhos. Eu amo vocês. Deus te abençoe. Que ele te proteja, minha irmã. Por que a tia não vê com a gente? Depois eu explico. Vamos, vamos. Que bom que eu te encontrei. Onde estão os outros? Eu não sei. Umas mulheres nos puxaram pra dançar e eu acabei me perdendo deles. Por favor, os encontrem. A Tânia disse que tem muitos mercadores por aqui e eu tenho medo que eles peguem meus sobrinhos e os vendam como escravos. Em que direção eles foram? Para lá. Não saia daqui. Tânia e Emma estão vindo logo atrás. Aqueles moleques estavam falando a verdade quando disseram que eu fugia. Miseráveis. Mas eles fugiriam por quê? Pela boca aí. Dê a sua irmã e as crianças. Eu não sei. Estão sem forças, mãe. Não podemos desistir agora. Traga-os em segurança até aqui. Meu Deus. Nos ajude. Nos ajude. É verdade, Tânia. Eu me perdi deles. O Rio vai acabar com a gente. Isso não poderia ter acontecido. Calma, os oficiais vão encontrá-los. Adira, Adira. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Boa, cara. Vai, 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 vai. Não acredito. Maldição. Acho melhor a gente se separar. Ok, eu vou por aqui. Os dois voltam para lá, ó. Os oficiais já foram embora. Ai, graças a Deus. Calma. Calma, calma. Foi o balão que me enviou. Vocês estão seguros comigo? Vem. Eu vou levá-los até Jétro. Vem. Já era para os oficiais terem voltado. Tânia, não são eles ali. Onde eles estão? Infelizmente, não encontramos. Sumiram no meio da multidão, senhora. Como assim não encontraram? É noite. As ruas estão cheias. Rodamos tudo e nada. O que será da minha família? Calma. Vai ficar tudo bem. O que eu vou dizer ao rei e à rainha? Eles vão cortar nossas cabeças. Pai! 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 Ai, pai, eu tive tanto medo de perder o Senhor. Não diga mais nada. Só me abraça. Abraça. Pedir tanto adeus por vocês. Estamos bem. Não chora, avô. E Betânia? Ela ficou, pai. Bem, acho que isso deve durar por alguns dias. Ah, obrigado. Vocês estão livres. Mas daqui pra frente, devem seguir por conta própria. Consegui pegar aquela rota. É a mais escondida. É um caminho um pouco mais perigoso, mas seria um risco muito grande de serem pegos se forem pela estrada principal. Obrigado. Adeus. Ainda temos um longo caminho pela frente até Midian? Não, Nathan. Não é para Midian que vamos. Não? Não, nós vamos para o acampamento de Moisés. Só lá estaremos seguros, hein? Escaparam? Como? Foi na confusão dos festejos, senhor. No meio da multidão, de repente... Eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Eu não estou entendendo. Se perderam ou fugiram? Fugiram. Menos a que voltou conosco por vontade própria. Betânia. Nós vimos os outros, achávamos que eles tinham se perdido. Mas quando nos viram, saíram correndo para não serem pegos. Fomos atrás deles, mas a distância era grande e havia realmente muita confusão no caminho. Eu quero uma busca geral. Por todos os cantos, pela cidade e nos arredores. Não me voltem aqui sem eles. Agora saiam. Saiam todos. Eu fui contra esse passeio. Você quer me irritar mais? Vá buscar Betânia. Quero falar com ela. Primeiro é melhor se acalmar. Não vamos piorar ainda mais. Meu Deus. Eu sei o quanto lhe entristeci quando desviei dos seus caminhos para seguir outros deuses. Eu sei também que já me perdoou. E agora está me dando a chance de corrigir uma das minhas piores falhas. Eu quero encontrar minha filha e tirá-la desse meio. Me ajude, meu Deus. Eu sei que o Senhor está comigo e com a minha família. Proteja meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, Natan. Minha vida está totalmente entregue a Ti, Senhor. Por favor, não me abandone. Estou sozinha, só tenho a Ti agora. Me ajude a encontrar minha filha.